Queridos amigos e irmãos, no Evangelho deste 18º domingo do tempo comum, o ensinamento de Jesus diz respeito precisamente à verdadeira sabedoria e é introduzido pelo pedido de uma pessoa do meio da multidão. Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Respondendo, Jesus chama a atenção dos ouvintes para o desejo dos bens terrenos com a parábola do rico insensato, que tendo acumulado para si uma colheita abundante, para de trabalhar, dissipa os seus bens divertindo-se e chega a iludir-se que pode afastar a própria morte. Deus, porém, disse-lhe, insensato, nesta mesma noite, pedir-te-ão a tua alma. Na Bíblia, o homem insensato é aquele que não quer compreender, a partir da experiência das coisas visíveis, que nada dura para sempre, mas tudo passa. Tanto a juventude, como a força física, quer as comodidades, quer as funções de poder. Por conseguinte, fazer depender a própria vida de realidades tão passageiras é insensatez. Por sua vez, o homem que confia no Senhor não tem medo das adversidades da vida, nem sequer da realidade ineludível da morte. É o homem que adquiriu um coração sábio como os santos. Esta parábola descreve o homem que coloca a própria segurança no acúmulo dos bens. É o contrário do discípulo, cuja segurança está no amor do Pai e dos irmãos. A nossa vida não está nos bens, mas naquele que os doa. A sabedoria de Deus previu que a satisfação das necessidades que temos se torne instrumento para encher a necessidade que nós somos. A comunhão com o Pai, que doa, e com os irmãos, com os quais partilhamos. Este é o reino dos filhos, o nosso verdadeiro tesouro. A esta parábola Jesus contrapõe a do administrador sábio. Lucas trata muitas vezes dos bens materiais como o dom do Pai, que assim deve permanecer na partilha com os irmãos. Esta lição é fundamental já para Israel. Toda vez que se esquece disso, o jardim vira de novo deserto. O administrador sábio que vê exaurir-se os seus bens, põe-se a mesma pergunta do proprietário que vê os seus bens crescer. O que farei? Mas enquanto o primeiro sabe o que fazer, o segundo o ignora. O homem, na prosperidade, não compreende, diz o Salmo 49. É como os animais que perecem. O ecônomo sabe que é administrador e não dono. Os bens não são seus. E sabe também que se deprecia. A falta o leva a rever sua posição e, em lugar de acumular, começa a doar o que, na verdade, não lhe pertence. É louvado pelo Senhor porque usa dos bens segundo a sua verdadeira natureza. Nós somos ricos somente daquilo que nós damos. Deus, de fato, é tudo porque dá tudo. O proprietário insensato, em vez, que quer possuir sempre mais e quer tudo, é sempre menos até ficar sem nada. Fecha-se num egoísmo insaciável que o faz morrer como homem. O Senhor Jesus está questionando a atitude instintiva do homem que não conhece a paternidade de Deus. Movido pelo medo da morte, a primeira coisa que faz para salvar-se é garantir-se a satisfação das necessidades primárias, fazendo depender a vida daquilo que tem e não daquilo que é. É filho de Deus e não deve substituir o Pai com as coisas que lhe dá. É melhor dar em esmola que acumular ouro, diz o livro de Tobia. A esmola nos dá o verdadeiro tesouro. Mas aquele homem que acumulou, Deus lhe diz tolo. O julgamento de Deus, Senhor da vida e amante das suas criaturas, é bem diferente daquele pervertido do homem, fruto da hipocrisia. Deus declara tolo e sem inteligência, o homem que faz depender o seu futuro do ter mais. Ele louva, em vez, aquele que sabe administrar os bens, agindo com inteligência. O tolo se identifica com o seu próprio ídolo e desmorona com ele diante do julgamento de Deus. O sábio se torna como Deus, que é disponível e misericordioso com todos. A tua vida te será tirada. A insensatez consiste no fato que a morte não é evitada por aquilo que o temor dela sugere. O medo, de fato, é mau conselheiro e lança nos braços daquilo que se teme. O sábio sabe que os bens diminuem e, por isso, é inútil acumulá-los. Também a vida tem fim e termina na morte. Esta é a condição própria da criatura que deve ser vivida para poder procurar as moradas eternas. A lembrança da morte se torna-se em princípio da sabedoria e do temor de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias e chegaremos à sabedoria do coração. Reza o Salmo 90. O meu limite me leva a conhecer-me em verdade e a desmascarar toda a hipocrisia. Ou me aceito como o dom de Deus e para Deus, como sua criatura, ou eu caio no desespero. Nenhuma coisa que tenho pode cobrir a minha nudez e saciar a minha necessidade de vida. A consciência da morte mostra-me o meu ser profundo, a minha solidão absoluta diante dEle, que pode ser preenchida só por Ele, que é o meu descanso, o meu alimento, a minha bebida, a minha alegria. Ele não as coisas. E para quem ficará o que acumulaste? Pergunta Deus. Quem acumula bens e procura ter sempre mais, vive mal. E mesmo se não quer, deixará tudo aos herdeiros, aos filhos, provocando na maioria das vezes, entre eles, brigas por causa da herança. Como sombra que se desfaz é todo mortal, agita-se por um nada, acumula riquezas e não sabe quem as terá como herança, diz o Salmo 39. Mas a morte, ministra soberana de Deus, reduzirá o homem à sua verdade de criatura e o obrigará a dar tudo como recebeu. É sábia a morte. Quem acreditava de dominar e de destruir com ela a vida, ignora que ela é a condição para voltar a viver como criaturas. Pensamos, ó Jesus, Tu renunciaste a glória que tinha junto do Pai para tornar-te pobre e nos enriquecer com a Tua própria vida. Tu não estás contra a riqueza, nem contra o progresso, nem contra o crescimento do nível de vida. Mas nos lembras que quem enriquece para si mesmo fica escravo do dinheiro e que a vida do homem não depende das suas riquezas. Nós te pedimos que o Teu Espírito nos purifique dos ataques que nos ligam, que nos amarram às riquezas perecíveis e fortifique em nós o desejo de sermos ricos aos olhos de Deus. Que Ele nos preserve da avidez do lucro e nos abra ao verdadeiro sentido da partilha. Qual é o meu celeiro? O melhor celeiro? O melhor banco onde acumulamos as nossas riquezas? E quais são nestas riquezas? À luz da parábola de Jesus, nós vamos refletir sobre as nossas prioridades na vida e vamos corrigir, talvez, o nosso uso dos bens da Terra. A vida de uma pessoa e o seu valor real não se medem pelas suas riquezas. Será que estamos verdadeiramente conscientes e persuadidos disso? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto